Coronel Romir do Gema Fazendeiro em Barbacena Cursou de ministração Homem curto de bromado Para vacinar seu gado Fez muita calculação O doutor veterinário Que cuidava do aviário Disse assim pro Coronel Vacina metade agora E os outros só na hora Que mais vacina vier Coronel contou as reze Mó de quinhentos e treze Pro tocante a contação E metade desgramada Como vacinar metade Com tamanha precisão Chama o caseiro, uma tia Muitos anos na família Para dar opinião É bem simples, Coronel Vou tirar o meu chapé E lhe dar a solução Treze doa para o padre Vinte para a caridade Vinte para a caridade Orfanato São João Trinta para a prefeitura Olha só quanta fartura Em troca de isenção Sempre a dona Maria Sempre a dona Maria Oito frio para criar Mas de anos sem pensão O que sobrar o Senhor me dá Não tem mais que calcular Eu aceito de coração Tchau 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 Tchau